Hoje eu vou quebrar 109 mitos do novo Minecraft 1.20 Que você jamais viu antes E eu vou te contar uma coisa O número 78 vai te impressionar Essa daqui é a estrutura nova do Minecraft Ela é conhecida como ruínas Bom, e você já deve saber que ela serve basicamente como arqueologia Ou seja, essas áreas aqui diferentes você vai conseguir ganhar alguns itens Mas aqui dentro esconde um grande segredo Se você vir aqui pro meio da estrutura e olhar pro norte dele Pra esse lugar eu tô olhando pro sul Então se eu virar mais um pouco a gente tá olhando pro norte Então a partir do último bloco A gente vai contar 1, 2, 3, 4 E agora se você cavar aqui pra baixo Tem a probabilidade muito mais muito alta de vir diamantes E pelo visto veio aqui Aqui no menu do Minecraft existe algumas mensagens escondidas Que é basicamente umas mensagens amarelas Que aparecem aqui do lado do logo Mas existe uma mensagem nova que é basicamente isso daí É, não dá pra entender nada né Mas se você jogar ela no tradutor Basicamente ele vai falar pra você não deixar o Sniff sozinho O que será que o Minecraft quer dizer com isso? Será que futuramente o Sniff vai ser perigoso ou algo do tipo? Eu quero que você comente aqui embaixo alguma teoria sobre ele Que pra mim ele é meio, é, inofensivo No novo bioma do Minecraft 1.20 Existe um segredo que eu tenho certeza que você não sabia Que nada mais nada menos do que um village novo E não, não é esse daqui, sério aqui Mas pra aparecer esse village a gente precisa desse comando aqui Não, fala pra mim se não é um village que totalmente combina com esse bioma Mas como você já deve saber, isso daqui é totalmente fake né No foro oficial do Minecraft Tem uma votação pra tá colocando esses villages dentro do Minecraft Inclusive já tem o meu voto Você sabia que foi adicionado um novo comando? Bom, tá vendo aquela ovelha ali? Se eu der esse comando, eu simplesmente vou, é, é, p, p, parar em cima dela E acredite se quiser, mas é com qualquer mob do Minecraft Por exemplo, o Eli Haha, simplesmente eu consigo tá montando em cima dele, véi Isso daqui é muito bizarro A única coisa que eu não consigo fazer é controlar Até porque ele tá andando por livre e espontânea vontade Eu confesso que ficar montado em cima de um Aragualha é muito, mas muito engraçado Mas eu só não sei se é a melhor opção Caso você não tenha percebido, mas a textura do Vex, ela mudou muito e mais muito mesmo Tá passando a imagem do Vex antigo Que obviamente ele era muito maior Mas agora ele só tá parecendo uma versão do mal do Eli Você sabia que agora existe um local certo pra você tá pescando? Bom, é claro que você pode tá pescando em qualquer lugar Mas com certeza não vai vir coisa boa No site oficial do Minecraft tem uma tabela informando quais os melhores biomas pra você tá pescando E o melhor lugar pra tá se pescando é dentro do bioma de mesa Sim, exatamente, o deserto vermelho Seu Minecraft falou, tá falado Dentro do Minecraft já existia muitas cabeças Só que agora foi adicionada do Piglin E o legal é que quando você equipa ela e começa a andar Se liga só nessas orelhas balançando, véi, que legal E assim como as outras cabeças, ele emitiu o som Na hora de criar um mundo Vai aparecer essa opção aqui, experimentos E a única opção de você marcar vai ser a trouxa Que é só apertar aqui em sim e criar o seu mundo Bom, quando você entrar nele você não vai ver nada diferente A não ser pelo item que você selecionou Que é a trouxa E sim, você só consegue tá pegando ela no criativo Repara muito bem na cor desse sensor Dá pra ver que a cor tá bem viva ali, não tá não? Agora se eu pegar o mesmo emissor aqui no criativo e colocar Dá pra perceber uma diferença, não dá não? Isso porque esse bloco aqui no criativo O Minecraft resolveu colocar ele dessa cor aqui Assim dá pra saber qual que é falso, qual que é verdadeiro A gente já viu que esse bloco emite um som muito, mas muito alto Que é basicamente esse daqui Mas agora se eu colocar um balde de água bem aqui em cima Toda vez que eu passar, tá vendo que sai o raiozinho Mas simplesmente não tem som nenhum Ó, vou passar aqui de novo Vai ter um som E já ele com água, simplesmente não tem nada Dá pra fazer uma trollagem silenciosa com algum amigo seu, hein? Aqui no criativo, se eu colocar hashtag flowers Vai aparecer todas as flores dentro do Minecraft E bom, se eu fizer a mesma coisa com blocos É, não vai aparecer todos os blocos do Minecraft Ô Mojang, como que eu vou construir uma casa com esses blocos? Vai ficar horrível No novo bioma do Minecraft, esconde um grande segredo Pelo fato desse bioma normalmente surgir em montanhas Pode ser que embaixo deles você consiga estar encontrando esmeraldas Aproveitando que a gente tá falando desse bioma Vamos falar dessa nova madeira aqui Que é a cerejeira descascada É uma madeira muito, mas muito rosa e ao mesmo tempo é bonita Bom, mas eu não gosto dessa cor aqui não É até porque eu sou homem Tá, eu não resisti Comente aqui embaixo uma nota de 0 a 10 pra essa casa aqui, véi Na moral Uma casa rosa assim fica muito bonito Falando em opções Agora você não precisa zerar o Minecraft pra ver os créditos É só você chegar aqui em menu Clicar em opções E já tem essa opção aqui Créditos e atribuições Clica aqui em cima e vai aparecer os créditos Como se você tivesse, né, zerado o Minecraft Eu acho que dá pra fazer uma trollagem com algum amigo seu usando isso Todo mundo já tá enjoado desses quadros aqui do Minecraft Mas agora nessa nova versão da 1.20 Que existe quatro quadros novos E esses quadros representam aqui os quatro elementos Que é o elemento de fogo, de água, de ar e também de terra Ah, eu sinceramente gostei É uma coisa diferente Existe um truque muito esquisito envolvendo a Deep Stone Bom, basicamente você vai quebrar essa parte de cima E vai tá pescando uma É, já deu pra ver que o negócio é meio diferente Mas é uma coisa muito legal aqui Na 1.20 ficou muito melhor de tá vazando Você só tem que ter uma mira muito, mas muito boa E aqui meu filho, vem O leaky é considerado uma planta dentro de cavernas Mas uma coisa muito esquisita é que ele não quebra ali com água E nem muito menos com lava É que não faz muito sentido, né Porque é uma planta que não pega fogo e nem muito menos o quebra com água É um bug muito louco Que a Mojang ainda não consertou Não é segredo que o bloco de cobre Ele vai acabar oxidando mais rápido em alguns biomas E o mais rápido de todos é o bioma do deserto Mas caso você não ache um deserto Você pode tá colocando no Nether Que é literalmente a mesma coisa se você colocar no deserto Até porque aqui o tempo é bem mais maluco, né Se você pegar um efeito de maior presságio E não tiver nenhuma vila aqui por perto Tem uma grande chance de um comerciante aparecer Bom, e pode ter certeza que na vila ele não vai aparecer E se eu disser pra você que existe blocos secretos Bom, obviamente você só consegue tá acessando ele num criativo Porém se você olhar só tem os blocos que são comuns Então você vai ter que entrar aqui nas opções E ativar o inventário de operador Agora apareceu essa aba É só você clicar e vai ter todos os blocos que você só consegue com comandos Inclusive esses blocos de luz aqui que são muito diferentes, véi O Sniffer, como o próprio nome dele diz, ele é um farejador Ou seja, ele vai começar a farejar alguma coisa aí no chão E vai chegar uma hora que ele vai achar essa planta aqui Ou também ele pode farejar uma plantocha E esses dois itens você planta desse jeito E bom, depois de algum tempinho Vai começar a sair alguma coisa daqui Bom, que obviamente é a plantocha e a planta de jarro Aí você pergunta Tá, beleza, Herty, o que elas fazem? É, não faz nada, né? Aproveitando que estamos falando do Sniff Foi adicionado recentemente o ovo dele E tem uma coisa muito, mas muito secreta Se você colocar esse ovo em cima de um bloco de musgo Ele tem a chance de estar chocando mais rápido Mas agora se você fazer essa mesma coisa só que com uma fogueira Ele vai demorar 30% mais pra nascer Mas agora o porquê que você vai fazer isso, né? Tadinho Filhote de Sniffer é muito bonito pra ficar nascendo em cima de uma fogueira Se tiver muito escuro Você pode estar usando vários itens diferentes Pra estar iluminando uma caverna Até mesmo os mais diferentes Eu acabei de mostrar essa plantocha Que pelo nome já diz É uma planta, mas uma tocha Então se eu colocar ela aqui nesse escuro Ela simplesmente vai ilum... É, isso mesmo Ela não ilumina Ou seja, essa planta aqui não faz sentido nenhum Dá pra perceber que o menu do Minecraft mudou, né? Obviamente ali por causa do fundo Mas não é só isso Porque agora ele tem uma imagem 360 Agora pensa só Você foi lá e escreveu alguma coisa errada O normal é se fazer É simplesmente quebrar a placa, né? Mas agora você clicando nela Pode estar alterando tranquilamente É uma coisa bem simples Mas é, já ajuda, né? Mas uma coisa muito interessante É que se você escreveu alguma coisa aqui na frente Obviamente aqui atrás não vai ter nada Mas você consegue estar acessando E ao mesmo tempo escrevendo Então vai ter uma mensagem na frente E outra atrás Não é sério Isso daqui é muito bom, véi E você consegue fazer até mesmo Com as placas novas do Minecraft O Devastador é um bicho Que obviamente dá muito medo E é... Ele é muito forte Mas a curiosidade aqui agora É que no ponto 20 O Devastador Ele tem medo de coelho Então simplesmente Se você colocar um monte de coelho em volta dele Ele vai ficar É... Desse jeito todo paralisado Mas mais provavelmente É a mojega que vai remover isso Deve ser algum bug Exige um bug no Minecraft Onde se você colocar um bloco de diamante De ouro Ou de esmeralda E colocar uma alavanca de fundo Se liga só nesse daqui Começa a bugar muito Vai muito mesmo Mas isso nas versões antigas Até então Estou na 1.18 aqui Mas já na 1.20 Esse bug foi consertado Então se você quiser colocar uma alavanca E dar uma decorada aqui Com alguns blocos Mano Olha o jeito que fica O negócio fica da hora demais É os detalhes bem pequenos Que no final Como decoração Fica muito legal Você pode usar até mesmo Com outros blocos Como por exemplo Com concreto vermelho Olha o jeito que fica Nas versões antigas Do Minecraft Você pode estar encantando Tranquilamente Os seus itens Mesmo se tiver lava do lado Ou até mesmo neve Que simplesmente Não vai atrapalhar em nada E já aqui Nas novas versões Isso simplesmente Acontece Se liga só Se liga só Que tá reduzido Toda mesa de encantamentos Isso aqui não faz sentido nenhum Ou na verdade faz E eu não sei Agora chegou a hora De eu te mostrar O maior segredo Dessa nova atualização Do Minecraft 1.20 Bom O que você vai precisar É de um camelo E agora dentro de uma bigorna Você nomeia essa etiqueta Com o nome Hurtig É exatamente É um segredo Dentro do Minecraft Porque se você nomear Esse camelo Como Hurtig Você vai se tornar Milionário no Minecraft Então vamos lá É 3, 2, 1 Nomeamos E Uh Se liga só Haha Tô cheio de diamante Rapaz Não, não, não Mas você não acreditou Nisso daqui não né Oh, oh, velho Isso daqui é mentira Todo mundo sabe Que existe um vaso novo Aí não é novidade Pra ninguém né Porém recentemente Na 1.20 Foi adicionado Uma variação Para esses potes E bom Pra isso você precisa Juntar alguns novos pedaços Que você encontra Em estruturas Mas o que pouca gente sabe É que existe 194.481 Compilações diferentes É Obviamente Eu não coloquei tudo aqui não Como eu já mostrei Existe aí o cascalho suspeito Mas também tem a variação dela Que é a areia suspeita E obviamente Com o pincel Você consegue Tá encontrando itens Só que geralmente Dá pra perceber Que é muito mais Muito lerdo Gerando até mesmo Uma suspeita Porque você realmente Não sabe Qual que é o item Que tá vindo Então por exemplo Não faço a mínima ideia Do que que seja É Semente de beteaba Mas se eu disser pra você Que nem sempre foi assim Porque nas primeiras snapshots Basicamente O bloco ficava invisível Tirando aquela parte De suspeita Mas a grande questão fica Por que que vem uma semente De beterraba Caso você tenha um cavalo Queira chegar até aquele outro lado Sabe é que não vai ser tão fácil assim não Com um bloco de altura Dentro da água O cavalo é até que normal Só que quando chegar A dois blocos de altura Basicamente O amigão aqui Ele não consegue Tá usufruindo muito bem não E aí você tem que pegar ele de novo E bom E aí sim Você consegue Tá chegando em outro local Mas se eu disser pra você Que com o camelo É totalmente diferente Isso porque naturalmente O camelo Ele é muito maior Do que o cavalo Então com isso ele consegue Tá suportando até mesmo Dois blocos aí De altura Tranquilamente E bom Aí você consegue Tá chegando em qualquer lugar Quer dizer Nem tanto assim né Esse daqui é o porta livros E como o próprio nome diz Você consegue tá guardando Livros aí Tanto encantados Quanto não encantados Porém uma curiosidade incrível É que você consegue Tá combinando Dois bilhões Trezentos e cinquenta e quatro milhões Novecentos e quarenta e sete mil E seiscentos e noventa e uma Combinações diferentes De livros Encantados e normais É muito número né Willard Outra curiosidade Sobre o porta livros É que você pode construir Com qualquer tipo de madeira Do Minecraft E com isso existe Muitas variações Do como você pode construir E mano Você pode até mesmo Utilizar a nova madeira Do Minecraft Que é a de cerejeira Na verdade eu acho melhor Você utilizar esse tipo de madeira aqui É porque essa madeira aqui É horrível É coisa feia Você sabia que não dá pra nomear O mob como etiqueta Bom nem mesmo se você Colocar aqui na bigorna Apagar desse jeito E escrever etiqueta É Dá pra ver que não funciona né A não ser se você fizer o seguinte Escrever outra coisa Colocar aqui de volta E escrever etiqueta E aí sim você vai ter um porco Chamado etiqueta E aí etiqueta tudo bom? Não Se eu digitar aqui poção Você vai ver que tem Uma variedade enorme aqui Porém agora foi adicionado A poção de sorte E bom obviamente Se você tomar essa poção Você vai ganhar o efeito de sorte Mas existe um mito Dentro do Minecraft Caso se você tiver com essa poção de sorte Todo o loot do baú Vai ser melhor E bom Esse daqui é o loot normal Dá pra perceber E agora eu vou tomar aqui A minha poção de sorte E abrir esse baú E... É Dá pra ver que tá a mesma coisa né Até porque essa poção Só serve quando você For matar algum mob Ou quando você For pescar alguma coisa Você sabia que a textura Do bambu Nem sempre foi assim? Cara é sério Agora tá muito bonito Mas antes o negócio Era um pouco mais complicado Isso porque na primeira versão Do bloco de bambu A parte de cima Do topo Era completamente amarela Só que aí a comunidade Do Minecraft reclamou E eles mudaram pro bambu Que a gente tanto conhece Com o topo verde E também a base verde Se você ama A logo do Minecraft Saiba que ela sofreu Uma grande mudança Isso porque ela deixou De ser aquele bloco de grama Pra se tornar Um Creeper? Bom eu quero que vocês Comentem aqui embaixo O que que tem mais Cara de Minecraft? Essa carinha famosa Aqui do Creeper Ou o próprio bloco de grama? Pra falar a verdade O bloco de grama É bem melhor hein? Agora é possível Customizar armaduras Dentro do Minecraft Bom e basicamente Você consegue tá fazendo 16 variações De cada minério E dá pra customizar Até mesmo Aquele capacete De tartaruga Porém a armadura Mais difícil de customizar É utilizando Esse molde de ferraria Isso porque esse molde Você só encontra No monumento E não é só isso Porque você precisa Tá derrotando aí O Guardian E vendo se ele vai Dropar esse molde Até porque a chance De dropar é de apenas 20% Mas calma aí Que ela é mais difícil Dentro da água Até porque o molde Mais difícil de todos Se encontra dentro Da caverna do Arden Ele tem apenas 1,4% De chance De tá aparecendo Mas pode ter certeza Que ele vale a pena Até porque é muito bonito Essa daqui é a ruína A nova estrutura Do Minecraft E saiba que com ela Você pode tá economizando Alguns blocos Porque aqui dentro Tem bastante bloco de barro Tijolos E também algumas Terracotas vermelhas E sim Apenas utilizando Esses blocos Você consegue tá fazendo Uma casa muito bonita E algumas ruínas Tem essa estrutura Que basicamente Tem dois blocos de carvão E alguns tijolos Inclusive esse local É bem parecido Com as atualizações De arqueologia Que surgiram dentro Do Minecraft Coincidência Eu acho que não Eu já mostrei Como que funciona O pincel E até mesmo Como ele é Só que dá uma olhada Nessa imagem de 2022 Como o pincel era Mano o negócio Pareceu a peteca Tá horrível Mas agora tá melhor Agora sim A gente tem aqui O novo mob Que o nome dele É farejador Ou para os mais íntimos Sniffer Como ele é um mob Farejador Ele fareja itens Que estão no chão Só que recentemente O Minecraft Acabou postando Lá no canal deles Esse vídeo Onde o Sniffer Fareja várias e várias camas Eu não sei A razão por trás disso Mas eu prefiro Tá dormindo longe deles Você sabia que o Sniffer Foi inspirado em um cachorro Ele é o cachorro Da raça Korg Que muito permite Se você já deve ter visto Em algum canto Bom mas basicamente A semelhança entre eles É quando o Sniffer Vai deitar no chão Que é bem parecido Com a imagem do cachorro Bem que você poderia ser Bonito igual o cachorro Né véi Existem muitas diferenças Entre o Minecraft Java Para o Minecraft Bedrock Inclusive aqui no canal Eu já fiz vários e vários vídeos Mostrando a diferença entre eles Porém recentemente Na 1.20 Aqui no Minecraft Bedrock Se você fizesse um barco Você ia precisar de uma pá Coisa que é bem diferente né Porém agora com a atualização Da 1.20 Simplesmente você faz o barco normal Uma coisa boa aí Para os jogadores de Bedrock Dentro do novo bioma de cerejeira Temos aqui as pétalas Que bom Dá para perceber que a textura Ali na hotbar É igualzinha A que a gente tem aqui pessoalmente Bom mas nas primeiras versões Do Minecraft Ela era basicamente Desse jeito aí Mas obviamente No final como muita coisa Acaba mudando Aqui mudou e pá melhor Porque mano se você olha bem Parece três flor rosas junto Não tem nada a ver Mas ainda bem que mudou Existe um mito dentro do Minecraft Onde é possível estar dormindo Debaixo da água Cara deixa eu ver se isso daqui É verdade Mano não é possível Não 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 Calma aí Isso daqui funcionou Porque eu estou no criativo Se eu colocar aqui no survival E deitar Mano como assim velho Ô Mojang A gente já está aqui no Minecraft 1.20 Véi Conserte esse negócio Não faz sentido nenhum Poder dormir debaixo da água Véi Olha que bizarro Parece um caixão Falando um pouco sobre o bioma de cerejeira É bem notório que tudo é rosa Principalmente essas folhas de cerejeira Que são muito bonitas Só que tem uma bizarrice Quando o Minecraft foi anunciar essa atualização Em vez de folhas de cerejeira Ela literalmente colocou um monte de porcos Mas pra quem ficou na dúvida Isso não passa de uma brincadeira Até porque os desenvolvedores do Minecraft Falaram que as folhas de cerejeira Pelo fato de serem rosas De longe pareciam porcos voando Eu acho que esse pessoal da Mojang Ele viaja demais mano Não tem nada a ver Existe um mito falando que o Camilo Ele tem 3 blocos de altura Bom, não é bem assim Apesar de ser bem alto Ele passa longe de ser 3 blocos de altura Dá pra perceber que 3 blocos ali Não chega nem perto Isso porque o Camilo tem 2,375 blocos de altura Com essa altura toda do Camilo Ele é um mob que consegue estar passando Por cima de cercas E até mesmo muros E ele consegue até mesmo Te proteger contra mobs Ah, isso daqui é muito legal Mas o fato curioso é que agora Ele é um mob Eu achei o mais alto de todos Você sabia que essa estrutura Atrás de mim é extremamente rara? Isso porque a chance dela aparecer É de uma em 500 Só que agora na 1.20 Eles deram utilidade pra essa estrutura Bom, que basicamente Aqui você consegue estar encontrando Aquela areia suspeita Falando em pincel Eu já mostrei ele aqui várias vezes Só que eu não mostrei como fazer um Bom, você vai precisar de 3 itens Que é o graveto O cobre E também uma pena E aí você tem um pincel Porém, nas primeiras snapshots Ela utilizava apenas linha Sim, exatamente Linha Porém, ela era feita em um formato de picareta O que é bem bizarro Caso você tenha alguma folha E colocá-la no deserto Dá pra perceber que ela vai estar mudando de cor Dá pra perceber uma grande diferença Aqui nessa árvore Que ela está metade, metade Aqui está um pouco mais escura Passando aqui pro lado Está um pouco mais verde E bom, isso acontece Com a maioria das folhas Bom, mas agora Agora se você pegar aqui uma folha de cerejeira Dá pra perceber que nem uma corzinha Ela muda, velho Inclusive, ela parece que está mais rosa aqui do que ali Se você entrou dentro do Minecraft 1.20 Você viu esse menu Então dá pra perceber que ele teve uma diferença E agora esse daqui é o lugar antigo do Minecraft Se colocar os dois lado a lado Dá pra perceber que teve uma mudança legal E em ruínas Você sabia que tem uma lista enorme De itens que você pode estar pegando? Bom, obviamente são itens Que pode estar saindo do cascalho Ou da areia suspeita E uma delas eu já estou vendo de longe Sim, um corante laranja Eu vou fazer aqui meu top 3 Piores itens que tem nessa estrutura Em terceiro lugar A gente tem aqui o corante Em segundo A pepita de ouro E em primeiríssimo lugar O vidro amarelo Sim, literalmente aqui dentro Pode sair esse vidro amarelo O porquê disso, velho? Agora no Minecraft 1.20 Você pode estar jogando poções Em alguns mobs Claro que antes não dava, né? E são dois mobs saltitantes Que são o slime E também o magma E bom, basicamente Se você jogar essa poção de salto Agora eles conseguem Estar pulando mais alto E obviamente pegando o efeito É um detalhe bem pequeno Mas que... Bom, se você quiser Vazer seu slime E pular mais alto Agora você pode Agora se você ficar preso Em um bloco Assim como eu Você pode estar utilizando O comando barra kill Que não é novidade pra ninguém Porém teve uma mudança Que quando você morre Agora só aparece Herschel que morreu Será que é possível Um camelo sobreviver A uma altura De 50 blocos no Minecraft? Então é isso Que a gente vai estar testando 3, 2, 1 Vai lá camelo Que eu quero ver Se você sobrevive A 50 blocos E deu pra perceber Que o camelo Tá inteiro Ou seja O mito é verdadeiro Esse próximo mito Diz que eu consigo Estar sobreviver Na mesma altura Só que em cima do camelo Já dá pra perceber Que é totalmente mentira Nesse próximo Diz que o camelo Pode estar me protegendo Contra qualquer mob Do Minecraft E mano Se liga só nisso daqui Realmente esse mito Aqui é verdadeiro Aê seu zumbi bobão Sai pra lá rapaz E consegue proteger Até mesmo De um mob Bem mais forte Que a Warden Vamos ver se isso daqui É verdade E... É... Mais ou menos Esse mito é totalmente falso Porque o camelo Não sobreviveu E nem mesmo eu E esses só foram Apenas 4 mitos Do Minecraft 1.20 Mas ainda nesse vídeo Vou te mostrar Mais 50 mitos Mais incríveis Do que esse Começando pelo MLG feito de cavalo Mas calma aí Que a gente tá aqui Na 1.20 Cavalo já existe há anos Mas existe um mito Que fala que eu consigo Tá fazendo esse MLG Usando o camelo E é isso Que eu vou tá testando Aqui agora Funcionou Mito confirmado Dizem que é possível A gente tá mudando A cor aqui Da cela do camelo Que é um pouco parecido Com o que a gente tem Aqui com as ilhamas Então bora ver Se isso daqui é verdade Já tô aqui Com o meu corante Amarelo Verde E... É Esse mito na real Não faz sentido nenhum Existe um mito Que eu vou testar Envolvendo as novas Customizações de armaduras Primeiro eu vou tá Equipando essa armadura De ferro E vou me jogar Dessa altura Pra ver quantos corações Eu fico Eu fiquei ali Com dois corações Agora eu vou Customizar essa armadura De ferro O minero mais forte Que a gente tem Dentro do Minecraft Pois esse mito Simplesmente fala Que deixa mais protegido Então bora ver 3, 2, 1 e... Mano Tá a mesma coisa Então a gente conclui Que esse mito É totalmente falso Dizem que se eu criar O mundo com uma seed Chamada Escrito Cherry Blossom Eu vou estar nascendo Diretamente num bioma Feito de cerejeira Não sei vocês Mas eu não tô vendo Nada aqui não É falso Esse daqui é o novo bioma De cerejeira Dizem que ele só é gerado Em cima de montanhas E bom Pelo menos essa primeira aqui Se a gente observar Ela tá numa montanha Mas agora eu vou Um pouco mais pra longe E vou novamente Pesquisar aqui o bioma De cerejeira Pra ver se consegue Tá encontrando E mano Realmente ela tá tudo Em cima de uma montanha Vé que da hora Aproveitando que já estão Aqui nesse bioma Existe um mito falando Que a probabilidade De você tá achando esmeraldas É bem fácil Nossa e realmente é verdade Porque eu acabei de encontrar Aqui uma esmeralda E pra confirmar Que esse mito Realmente é verdadeiro Tem essa imagem Do próprio Minecraft E aqui em cima E aqui em cima tá falando Que as esmeraldas Só geram em lugares Onde tem biomas Com montanha Dizem que se eu colocar Uma ovelha Pra spawnar Nesse bioma De cerejeira Ele pode tá nascendo Rosa Mas tem que ser Exatamente em cima Dessas pétalas de rosa Então vamos lá 3, 2, 1 E... Mano Saiu em uma cor Totalmente diferente É, dá pra confirmar Que é falso Sabia que agora Foi adicionado Um novo village No Minecraft E não Eu não tô falando de você Sai daqui Isso porque Pra esse village Aparecer Primeiro você tem que Tá nesse bioma De cerejeira E depois digitar Esse código Que tá aqui no chat E pronto Agora você tem Um village Todo customizado De cerejeira Oh, oh, mas calma aí Você não acredita Nisso daqui não, né Isso daqui só foi Uma textura que eu usei Isso daqui é totalmente falso Mas esse mito existiu Porque aqui no site Oficial do Minecraft Tem uma votação Pra adicionar Esse village aí Já tem 105 votos Inclusive Eu vou votar aqui agora Não é novidade nenhuma Que qualquer flor do Minecraft A gente consegue Aqui corante Bom, dizem por aí Que essa rosa aqui Ela dá corante rosa Até porque qual cor Ela poderia dar, né Mas bora ver se esse mito Aqui é verdade E realmente é E mano, parando pra pensar A gente dá uma farm infinita Porque só com alguns segundos Eu já consigo mais de um pack De corante rosa Isso daqui é muito bizarro Eu vi um mito dizendo Que agora é possível Você tá trocando A cor das lãs E era muito fácil Porque simplesmente Você coloca a lã aqui E o corante E meu Deus É possível Nossa, isso daqui vai salvar muito E obviamente Ela funciona até mesmo Aqui com as camas Eu não fazia a menor ideia Que dava pra fazer isso Ainda bem que esse mito É verdadeiro Eu gostei Dizem que a jangada de bumbu Ela é bem mais rápida Do que um barco normal Meu objetivo É chegar ali no fundo Primeiro Pego aqui o barco normal E o cronômetro Que tá na tela Tá saindo Tá saindo E cheguei até aqui Agora é testar aqui Da jangada E... Mano, vendo assim Eu realmente Não tô vendo diferença nenhuma E nem mesmo no tempo Porque praticamente Foi a mesma coisa Ou seja Esse negócio Que é uma mentira Agora nesse Minecraft 1.20 Dizem que é possível Você conseguir montar Em qualquer mob do Minecraft A única coisa que você precisa É desse comando aqui E... É... É o que? Mano, eu fui teletransportado Muito pra longe Nossa, eu tô literalmente Em cima de uma ovelha Se eu tirar essa palavra ovelha E escrever aqui abelha Ah, não, não é possível Meu Deus do céu, velho Ela me burrou toda aqui Mas querendo ou não Eu consigo tá montando Numa abelha E sair voando por aí Essas daqui São as novas placas Adicionadas no Minecraft 1.20 E o mito é basicamente Que os mobs Eles não conseguem Tá pulando essa placa Eu acabei de fazer um cercado E bora ver se esses zumbis Conseguem tá entrando aqui ou não Mano, que isso Esse mito não faz sentido É totalmente falso Nesse próximo mito Diz que você pode tá usando Essa placa Pra tá se protegendo Contra os mobs Pois simplesmente Eles entendem Que isso daqui é uma porta E... Bom, você consegue Tá passando E eles não E dá pra confirmar Que esse mito aqui é verdadeiro Ninguém vai entrar aqui Na minha humilde casa não, hein Dizem que agora Foi adicionado uma poção de sorte Deixa eu ver se isso daqui é verdade Ih, rapaz Tem aqui, ó Se liga só Tem uma poção de sorte Que se eu tomar ela Me dá sorte mais um É... Eu não faço a mínima ideia Do que que isso seja Mas se você sabe O que que esse encantamento faz Comente aqui embaixo Que eu quero saber Porque como eu disse Pra mim não serve pra nada Já que eu falei sobre poções Tem um mito que fala Que removeu os encantamentos De todas elas Agora eu tô aqui Na versão anterior E se eu digitar por poção Mano, se liga só Realmente o negócio Tá tudo encantado, velho Mito é totalmente verdadeiro Bom, todo mundo sabe Que se eu colocar uma placa Bem aqui E quebrar ela Bom, dá pra perceber Que ela quebra junto O mito diz Que se eu colocar A placa nova Não importa qual Ela não vai quebrar Eu acho isso bem esquisito Porque até então Tá apoiado ali Mas vamos ver E, mano É possível Tá, daqui é um bug Bem esquisito Mas pelo menos é verdadeiro Agora foi adicionado A cabeça do piglin E, bom, o mito diz Que basicamente Se você colocar ela Na sua cabeça Os piglins ali Não vão estar te atacando E, mano Pra ser bem sincero Até agora Eles não estão fazendo nada, velho É, tá Eu acho que não protege não Esse mito aqui É uma mentira Assim como a cabeça do dragão Se você colocar uma redstone Ela vai começar a se mexer Bom, esse mito aqui fala Que a cabeça do piglin Também faz a mesma coisa E, mano Dá pra perceber Que ela fica mexendo ali As orelhinhas, velho Olha que da hora Nesse próximo mito É pegar uma armadura E customizar ela Com pedaços de ouro Então fazer isso aqui Na armadura inteira E ver se esses piglins Aqui vão me atacar Bom, eu tô com uma bota de ouro Né, obviamente Todo mundo sabe isso Eles não vão fazer nada Mas agora Se eu equipar essa armadura De ferro Com pedaços de ouro Principalmente aqui a bota É, realmente dá na mesma Eles não querem nem saber, velho Vão correr atrás de você Agora eu vou testar esse mito Que é fazendo totalmente ao contrário Que é pegando uma armadura De ouro E colocando ferro Já coloca ferro aqui em tudo É, e o mais engraçado Eles equipando as armaduras Colocamos a armadura de ouro E bora ver se eles vão Tá me atacando Também é falso, velho E não faz muito sentido Porque dá pra ver Mais um ferro do que um ouro Alguns mobs Que já existiam Dentro do Minecraft Sofreram algumas modificações Aqui no 1.20 E obviamente tem um mito Aqui com o Vex Que falou que ele acabou Mudando a aparência E mano Se a gente reparar bem aqui, velho Se liga só Realmente o Vex Ele tá muito diferente Porque antes ele era só Um homenzinho inteiro Aqui, sei lá E querendo ou não Ele tá parecendo Uma versão malvada Do Eli Ou seja, o Eli é um anjo bonitinho E o Vex é um anjo do mal E aí que surgiu mais um mito Será que o Vex Ele ataca o Eli? É, eu tô colocando Bastante aqui E... É, simplesmente Eles só ignoraram ele Dizem que o ovo do Sniff Ele choca mais rápido Quando tá em cima De um bloco de musgo É, pode ver Se isso daqui é verdade ou não Mito confirmado Realmente o musgo É muito mais rápido Dá pra perceber Que o ovo aqui Não tá nem na metade, velho Tem uma coisa Que eu fiquei curioso Caso o camelo Ele tomar algum tipo de dano É só você dar um cacto Pra ele Que basicamente Ele vai recuperar a vida Bom, se eu subir aqui Dá pra perceber Que ele tá com dois corações a menos E se eu clicar aqui Com o cacto Ih, rapaz Realmente funciona Agora se eu ver A vida dele vai tá cheia Mais um mito confirmado Que é verdade Agora eu tô aqui no Nether Porque dizem Que é possível O farejador Farejar algo aqui no Nether Bom, até agora Dá pra perceber Que pelo menos O narizinho dele Tá funcionando Ele tá andando Mas é Ele simplesmente Não vai fazer nada Até porque esse mito aqui É totalmente falso Nesse próximo mito Eu vou ter que continuar Aqui no Nether Só que eu vou ter que tá colocando Grama e terra Mais ou menos Desse jeito aqui E em cima eu coloco o Sniff É, realmente aqui no Nether Ele não tá arrumando nada O mito que ficou bastante famoso Dentro do Minecraft Foi a nova textura Sim, se a gente vir aqui Em opções E pacote de recurso A gente tem aqui O alto contraste Que é basicamente Uma nova textura do Minecraft E bom, dá pra perceber aqui Que não muda tanta coisa A não ser o menu E tipo o menu aqui de dentro só E também o menu principal Mas de resto Tá a mesma coisa Caso você pegue alguns Aterfatos Pra estar fazendo Um vaso decorado Todo mundo sabe Que com a mão Simplesmente você consegue O vaso na hora Mas tem um mito Que diz que Caso você quebre Com uma picareta Simplesmente o vaso Vai desmanchar Em quatro pedaços Então é só clicar Ih, rapaz Não é mesmo Que funciona Mito verdadeiro Confirmado Mas um mito envolvendo As árvores de cerejeira É que dizem que Não importa o quanto Você saia quebrando Essas folhas Nunca ela vai dropar Nenhuma maçã Pelo que eu tô testando Aqui é verdade A única coisa que veio Foi uma muda Mas é mais fácil Eu só sair quebrando Aqui na parte de cima E ver se vai sair Alguma coisa E eu posso confirmar Pra vocês que é verdade Nenhum sinal de maçã Por aqui A placa agora No Minecraft 1.20 Ela consegue escrever Dos dois lados Bom, se liga só Essa daqui é a primeira parte Onde eu escrevo qualquer coisa E chego aqui na parte de trás E consigo tá escrevendo também Mano, isso daqui é muito louco Será que é verdade Que o porta-livros Ele consegue tá aumentando Os encantamentos Da mesa de encantamentos? Agora sim Chegou a hora da verdade E... Não A mesa vai continuar A mesma coisa Mas pelo menos Fica mais bonito Esse próximo mito Fala que a trouxa Foi removida do Minecraft Eu tô aqui agora No criativo E se eu digitar trouxa É... Não aparece nada Mas na verdade Ela não foi totalmente removida Na hora de criar o mundo Se você vir nessa opção de mais E clicar aqui em experimentos Tem a opção de você Adicionar a trouxa Só vir aqui nas pesquisas de novo E agora ela aparece Então tá meio verdade E meio errado Existe uma grande teoria Dentro aqui da pirâmide Do Minecraft 1.20 Onde diz que aqui É escondido ter uma sala secreta Bom, a única coisa Que você tem que procurar São por esses lugares Onde tem bastante areia suspeita Que bom, aí é só você Tá pegando aí Seu pincel Pra tá limpando esse bloco Que descendo mais um pouco Você vai conseguir Tá encontrando escadas E bom, aí é só você Tá quebrando mais um pouquinho Que você vai estar encontrando um lugar Que é bem parecido Com essa parte aqui de cima Parece mentira Mas não é Ou seja, mito verdadeiro Aproveitando que a gente Já tava falando deles Existem dois tipos De blocos suspeitos Que é o cascalho suspeito Que vai vir algum hito Provavelmente E a areia suspeita Mas a teoria aqui é o seguinte Que se eu tentar quebrar eles Não vão dropar Bom, isso realmente acontece Dizem também que esses dois blocos Tem física igual Ou seja, a mesma física aqui Da areia que ela cai E o cascalho Que obviamente são bem parecidos E bom, se eu pegar aqui a areia suspeita É, se liga só Ela vai cair Só que diferente de uma areia Que vai cair e ficar ali Ela simplesmente vai quebrar Então já deu pra ver Que eles são blocos Muito, mas muito frágeis Ah, e a física Realmente deles são iguais Você pode estar nadando Com o Camilo Além de ser um mob Super resistente Te ajudar contra os mobs Você consegue estar nadando Com ele, ó Se liga só Você vai nadando Nadando, nadando Só que chega uma hora É, é Que não dá mais, né Ou seja, ele é favo Mas agora se você tiver Algum item com toque suave Você tranquilamente consegue Estar pegando esses blocos E a gente já viu Que não é assim Se você domesticar um cachorro Ele consegue estar subindo No Camilo Pra estar te acompanhando É, mas é claro Que isso daqui não funciona, né Bom, mas pelo menos Ele vai te seguir Todas as cabeças de mob Elas emitem som Até mesmo a nova cabeça de Piglin Aí tem o de zumbi O de Creeper O de Ender Dragon E até mesmo Do Iter Skeleton Mas dizem por aí Que a única cabeça Que não tem som É a cabeça de esqueleto E cara, não é possível Que tenha do Iter Skeleton E não tenha do esqueleto Isso daqui não faz sentido Nenhum Cara, eu tô escutando o som Isso daqui é mentira O Sniffer É capaz de estar sobrevindo A um hit do Arden O legal é que os dois mobs Eles começam a farejar, né E o mais legal É que os dois mobs Ficam cheirando O Arden daqui E o Sniffer dali Agora vai Será que é verdade? E... Não, ele não aguenta Será que o Camilo É capaz de sobreviver A um golpe do Arden? Posições E agora a gente vai ver O que vai acontecer Ih, rapaz Ele sobrevive O Camilo realmente é resistente, hein Agora no Minecraft 1.20 Existe o ovo Do Boneco de Neve Do Wargolem E também do Wither Boss Bom, se eu pesquisar aqui Golem Eu consigo estar encontrando os dois Que é Golem de Neve E Golem de Ferro E isso realmente é verdade Mas agora se eu pesquisar aqui O Wither É, só dá pra perceber Que só tem o Wither Esqueleto É uma meia verdade, né Mas continua sendo mentira Tem um mito falando Que a plantocha Que basicamente é uma planta Mais uma tocha Consegue estar iluminando O Lugags A gente vai testar isso daqui agora A caverna agora Vai ficar toda escura Se eu coloco uma tocha Ilumina Agora se eu coloco uma plantocha É... O Minecraft Por que que tem esse nome aqui, véi? Simplesmente não faz sentido nenhum Sabia que existe blocos secretos no Minecraft? E bom, já adianto pra você Que esse mito é totalmente verdade Mas assim Você só tem acesso no criativo Mas primeiro Você precisa estar vindo aqui Em opções Em controles E ativar essa opção Inventário de Operador E a partir desse momento Você vai ter uma aba nova Que é bloco de operador E nele você tem a opção De ter bloco de comando Carrinho de mina Com bloco de comando E até mesmo Um monte de bloco De estrutura Barreira E até mesmo Essa lâmpada aqui Que eu acho muito da hora, véi Mas isso daqui, mano Dá pra você mudar A propriedade dela É muito louco Mas o melhor de tudo São esses quadros Que são nada mais Nada menos Do que os quatro elementos Elementos do fogo Da água Do ar E da terra E se você é um expert Do Minecraft Já sabe que isso daqui existia, né? Mas antes Olha, é possível Você tá pegando com comandos E agora tá disponível Aqui pra você Tá pegando Existe um mito Onde se você tiver Na camada mais alta Do Minecraft E descendo a camada Mais baixa Onde você vai encontrar Um ovo do Sniff Você consegue Tá chocando ele E bom, bora ver Se isso daí É verdade ou não Tamo aqui caindo Aí foi, foi, foi Tá chegando E... Não Eu só ganhei uma conquista Que não tem nada a ver E se você gostou Desse tipo de conteúdo Por favor Se inscreve aqui Nesse canal E também assiste esse vídeo Que tá aparecendo agora Pra você Clica aí e vai